A gente está aqui no cemitério Contagem, em Edilândia, distrito de Cocalzinho de Goiás, e aqui onde vai ser sepultado o Lázaro Barbosa, de 32 anos. É um cemitério aqui que fica próximo ao povoado, próximo à rodovia, por uma estrada de terra, a gente acaba tendo acesso aqui. Mas é uma aparência assim, um pouco descuidada, como se estivesse abandonado. Quando a gente chegou aqui, não tinha ninguém aqui esperando a gente, né? Não tinha um coveiro, até preparando o túmulo, por exemplo, preparando a cova, não tinha nada. Mas aqui a gente consegue ver onde está enterrado o irmão do Lázaro, o Deusdete Barbosa de Souza, que morreu alguns anos atrás, e esse é o desejo da família, que o Lázaro seja sepultado ao lado do irmão. Mas a gente percebe que não tem nada aqui, ainda não tem nada pronto, porque o corpo do Lázaro segue no IML em Goiânia, já foi identificado por meio das impressões digitais, mas até agora ninguém foi pra lá, pra liberar o corpo do Lázaro. Mas é aqui que deve ser enterrado, a família disse que talvez nem venha pra cá, tem muita gente com medo também de chegar aqui e acontecer alguma coisa durante esse sepultamento. Também não foi informado ainda o horário do velório ou do enterro, nem a data, já que hoje ainda ninguém foi buscar o corpo, né? Então não tem uma hora certa de enterro e de velório. Mas a gente está aqui aguardando, acompanhando toda a movimentação aqui em Edilândia. No cemitério não tem nenhuma movimentação, mas qualquer novidade, a gente volta pra vocês.